Olha lá, vamos ver o que esses idiãs estão aprontando. Ai, ai. Olha lá, isso vai dar uma merda. Isso vai dar certo não. Vai dar não. Ó, ó, invenção de moda. Vai tomar um banho, mas vai tomar um banho, meu filho, um banho, um banho. Tô até vendo. Ó, ó, já começou, já começou, já começou a virar. Começou a virar, vai. Vai, vai, vai cair, vai cair na cara dele. Vai na cara, na cara dele. Uhum. Olha lá. Ó. Ó, 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 ó. Tá demorando. Tá demorando. No meio da boca dele. Bem feito, bem feito, bem feito.